No quadro Papo Reto, nós vamos voltar a conversar com Elando Pessuti, vice-presidente, diretor administrativo do BRDE. Pessuti, me fale agora sobre o BRDE. Olha, o BRDE foi uma das coisas mais importantes que os governadores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, há 55 anos atrás, idealizaram. É um banco que, pela sua natureza, ele apoia os empreendedores. É um banco que busca transformar em realidade sonhos, ideias e projetos. Quer dizer, toda boa ideia, todo bom projeto, encontra no BRDE a sustentação para receber um financiamento e levar adiante na forma de uma obra, na forma de um empreendimento que possa gerar renda e emprego. O banco BRDE existe, portanto, há 55 anos e, nesse tempo, financiou centenas e milhares de obras no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, também no Mato Grosso do Sul e algumas também em São Paulo. Então, é um banco que não só fomenta o desenvolvimento, mas ele promove, junto com os empreendedores, a geração de emprego, renda e tributos, porque ele financia, através de diferentes linhas de financiamento, aquelas boas ideias, aqueles bons projetos em todo o estado do Paraná e nos demais estados da região sul. O cenário do Brasil, hoje de crise, nós sabemos que o sul é diferente de todo o Brasil. E o Paraná, em especial? O Paraná está indo bem, apesar de todas as dificuldades. É evidente que nós não somos nenhuma ilha isolada nesse contexto. Nós estamos inseridos dentro de um país, dentro de uma região, dentro de um mundo que tem as suas turbulências. Mas estamos indo bem. A nossa agência BRDE do Paraná tem, nos anos de 2014, 2015 e agora 2016, superado todas as metas de financiamentos que a gente faz no início do ano para serem executadas no decorrer do ano. Então, estamos indo bem. A demanda por financiamentos permanece. É lógico que alguma dificuldade, um pouquinho a mais, de obter o financiamento estão surgindo, porque muitas pessoas que nos procuram já não têm toda a documentação, já estão com algumas restrições. Mas está indo bem. Nós temos linhas especiais, como as linhas da FINEP, que é a financiadora nacional do projeto, que especialmente financia os empreendedores, porque é ligado à área da inovação tecnológica. Porque tudo aquilo que é inovação tem, na sua origem, a grande ideia do grande empreendedor, do grande pensador. Então, estamos indo bem. O Paraná conquista sempre posições importantes no cenário econômico da região sul e do Brasil. E o Banco BRDE caminha bem dentro desse cenário. E o Brasil? O senhor está vendo ou antevendo o Brasil? Olha, o Brasil enfrenta uma dificuldade sem, vamos dizer assim, nenhum registro igual na nossa história. Mas, mesmo assim, eu sou uma pessoa que acredita que, logo adiante, nós vamos estar superando esse momento de grande dificuldade. Tem luz no fim do túnel? Tem luz no fim do túnel. E eu acredito que, com o presidente Temer confirmado como presidente efetivo do país, medidas serão votadas no Congresso, serão implementadas pela equipe econômica. O povo estará mais solidário a ele também para levar adiante o projeto de colocar o país no rumo do crescimento. Porque, hoje, nós temos crescimento apenas no agronegócio, por assim dizer. E, na área de serviços, na área do comércio, da indústria, nós estamos um pouco deficitários, principalmente no setor industrial. Então, nós temos que reverter. E o crédito serve para o estímulo. E o crédito, nesta hora, é fator decisivo. Porque, sem crédito, você não consegue fazer a roda girar do jeito que precisa. Porque, no momento de dificuldade, as empresas, os nossos empreendedores, de certa forma, consomem todo o seu giro, todo o seu recurso próprio. Então, precisa de um capital externo. E é nessa hora que o banco de fomento, o banco de desenvolvimento deve comparecer, ajudando os empreendedores. E é isso que, no BRDE, nós estamos fazendo, como orientação do nosso governador, Beto Rich, e como orientação dos demais governadores da região sul. Então, o senhor acredita e tem esperança que, em 2017, ou até o final do ano, as coisas vão melhorar? Vão melhorar. Em alguns setores, já estão melhorando. Inclusive, na indústria, tem alguns setores que já estão reagindo. Mas, como nós decrescemos muito em 2014 e 2015, então, a gente tem que recuperar aquilo que perdeu, para daí dar o equilíbrio definitivo com empregos plenos, como nós tínhamos até 2012, 2013. Olha, a palavra do Orlando Pessuti, que sempre foi um otimista, que sempre acreditou que a vida possa ser melhor. E a palavra do Orlando Pessuti, hoje, dirigente do Banco Regional de Desenvolvimento, o BRDE, é de que nós acreditemos em nossas forças, em nossas ideias, e que continuemos a ser empreendedores. E o BRDE estará sempre à disposição para recebê-los, discutir seus projetos, financiar seus projetos, para que possamos juntos gerar emprego e renda para o Brasil. Obrigado. Um abraço. Como alcançar um futuro melhor para você, para a sua família e para os seus negócios? Você sabe que as piores prisões são as da mente e não as físicas. O que está te aprisionando? O que está fazendo você andar para trás? Como diria o caipira, é importante avançar, retroalimentar-se com as coisas que te dão motivação. É preciso avançar. Nós passamos por uma situação difícil, onde a esperança é determinante para você. Você tem que chegar do outro lado. E para atravessar, você precisa chegar com segurança. Você não pode atear fogo no seu barco antes de chegar do outro lado. É preciso, neste momento, olhar para a frente. É preciso abrir os olhos, viajar, conversar com os amigos e esperar um futuro melhor para você. Olhe acima do muro. Não veja as dificuldades como um empecilho que você não tem como conquistar a direção e a segurança para a sua própria vitória. Eu tenho certeza que você vai ter um futuro melhor na sua casa, sua família e seus negócios. Fé em Deus, fé no trabalho e até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma